Fala aí galera, esse aqui é o Felipe, é mais um vídeo de SkyBoss. Me como vocês viram? Eu troquei minha skin, galera. Então bora lá jogar umas partidas. Bom, vou comprar grama aqui. Me como que você é por falar, sou o Fipe. Porque claro, eu sou o Fipe aqui no Mercy. Se vocês querem mais face, SkyBoss com o FaceTime, deixem aí nos comentários. Ah, é isso. Vamos lá. Já que eu matei um, pelo menos. Opa! Só pode ser kit. Droga! Eu achei que ela vai tomar algum tipo de maçã porque tá mais cano. Deixa aí nos comentários se vocês preferem a skin ou a outra. Tá ficando difícil aqui. Tá ficando difícil aqui. Tá ficando difícil aqui. Tá ficando difícil aqui. Droga! Pelo menos peguei uma kill. Eu vejo que essas coisas estão aqui no colchão, mano. Opa! Tá bem vermelha. Ótimo. Tá ficando difícil aqui no colchão. Tá ficando difícil aqui no colchão. Tá ficando difícil aqui no colchão. Ficou bem ruim, galera. Tá ficando difícil aqui no colchão. Tá ficando difícil aqui no colchão. Tá ficando difícil aqui no colchão. Tá ficando fácil. Tá ficando difícil. Tá ficando difícil aqui em cima. Um... Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. O cara era hack, eu acho. Eu acho que é hack. O cara era 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 hack. Menos um. Droga. Esse aparelho aqui ficou grafando. Interessante. Então eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou.